Olá amigues, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um desenho que a gente vai pintar ele metade com aquarela escolar baratinha e a outra metade vai ser com aquarela nível estudante, semiprofissional, um pouquinho mais cara. Essa minha aquarela é a Aquafine da Daler Roney e ela custa em torno de uns 250 reais por aí. Ela é uma aquarela de nível estudante, assim, na aquarela a gente tem nível escolar, estudante e profissional. Então, assim, ela não é considerada muito cara, eu sei que 250 reais já é um valor, assim, mais alto, né? Mas ela é um nível intermediário, sabe? Mas é a mais cara que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês, então vai ter que ser isso mesmo. E eu espero que um dia, né, quem sabe, eu traga aqui uma aquarela profissionalzona pra gente fazer essa comparação, uma Daniel Smith da vida, quem sabe, né? Uma hora dá certo. Mas eu uso amores essa daqui, inclusive a bichinha tá até bem judiada, né? Tanto que eu até limpei ela aí no vídeo, pra ver se ela é menos humilhada. Mas eu gosto muito de usar ela, tá? E eu tô com essa outra aqui da CIS, que ela foi uns 28 e uns quebrada aí. Eu comprei ela exclusivamente para este vídeo, tá? E ela facilmente pode ser encontrada em qualquer papelaria, loja online, ela é bem fácil de encontrar. Então vamos começar. Ó, preparei esse desenho aqui pra gente fazer esse teste. Desse lado aqui eu vou colocar a aquarela da CIS, certo? E aqui vai ser a da Lerone. Eu vou colocar aqui uma fitinha pra não correr o risco de se misturar. Beleza, colocamos nossa fitinha. E eu vou começar aqui primeiro pela da CIS, pra gente ver como é que ela vai se sair. Oremos, meu Deus, oremos. Essa vai ser a prova que vai dizer se eu sou uma boa aquarelista ou não. Esse é o peso que esse vídeo está tendo sobre as minhas costas. Pra começar, gente, eu comecei aplicando uma aguada, né? Pra umedecer o papel e coloquei um amarelo pra fazer a base de cor desse desenho. Porque eu realmente gosto de um tom amarelado nas minhas artes. Eu gosto de dar um tom meio que de envelhecido, sabe? Então esse foi o primeiro passo. E aqui eu já tenho a primeira ressalva. Quando eu pegava as cores da CIS, eu chegava a me impressionar, sabe? Com o quão forte a cor ficava quando passava no papel. Eu colocava um tiquinho de tinta no papel e já havia uma cor bem forte. E eu tava achando isso bem legal, super interessante. Mas depois eu percebi que algumas cores desbotavam bem rápido. Por exemplo, o amarelo que eu coloquei de base, ele ficou bem clarinho depois que secou, sabe? Não foi exatamente um problema, porque nesse caso eu realmente queria só uma lembrança do amarelo ali. Mas clareou bastante. Ah, importante eu dizer que eu tô usando aqui o papel canson-motival. E eu quis usar um papel intermediário, porque eu sei que a maioria das pessoas não tem acesso a um papel de algodão, né? Um papel mais caro, um papel que vai performar melhor aí, qualquer aquarela. E eu queria mostrar o desempenho das tintas no papel que seja mais comum de ser usado, sabe? Até porque no dia a dia pode ser que você use mais um canson-motival da vida, um mixer de mídia. Então, se der certo aqui, muito provavelmente vai dar certo no papel de qualidade maior que você tiver aí. E eu usei por muito tempo o canson-motival. Eu sempre recomendo ele quando alguém quer começar a evoluir o papel. Eu achei ele um papel bem bom de se trabalhar, assim. Daí, tem outra coisa que eu percebi, que não acontecia sempre. Mas eu percebi ali quando eu tava colocando blush no gatinho. Sim, eu pinto blush nos animais que eu pinto. Eu acho muito fofo, não abro mão. Sempre tem um blush nos bichinhos que eu pinto. E eu percebi que eu precisei refazer algumas listras e sombrinhas ali na região da bochechinha dele, né? Porque depois que eu aplicava o rosa do blush, meio que sumia. Tipo como se a camada de cima da tinta tirasse a de baixo. Deu pra entender? Eu esperava que isso fosse acontecer, né? Eu achei até que ia acontecer bem mais, mas foi só essa vez mesmo. Eu tinha feito algumas listrinhas acinzentadas. E quando eu passava o blush rosado, o blush, né? A tinta rosa pra simular o blush. As listras sumiam. Então eu tive que refazer essa área algumas vezes. E vendo o vídeo aqui agora, eu tô até percebendo que o rosa do blush que eu aplicava também desboltava bastante. Eu realmente tive que fazer alguns retoques ali naquela área. Enquanto do outro lado, o lado da Aquafine e da Dalerone, eu só precisei aplicar uma vez. Se você voltar o vídeo aqui um pouquinho e ver a performance do rosa ali, você vai ver que ele clareou bastante. Eu falei aqui das cores, mas eu acho que pelo fato de eu ter me esforçado pra fazer cores mais interessantes com a paleta da CIS, né? Eu acho que as cores do lado da CIS ficaram mais bonitas. Vocês acreditam? Será que foi por causa disso ou realmente eu acabei gostando mais das cores da paleta da CIS, né? Difícil de saber. Me contem aqui o que vocês acham. Mas, por exemplo, o lacinho do gato, eu achei muito mais bonito o lado que eu fiz com a CIS. Eu misturei o rosa bem forte que tem na paleta deles com um pouco de vermelho e laranja, eu acho. E acabou resultando numa cor bem fofinha, eu adorei. Vou falar aqui agora sobre o que eu notei, principalmente quando eu tava pintando o tronco da árvore do desenho, né? Nesse momento aí. E aí eu percebi que a tinta da CIS, ela secou mais rápido e a tinta da Dalerone secou mais devagar. E aí isso é uma faca de dois gumes, porque assim, quando seca mais rápido, cria manchas mais difíceis de suavizar, né? Cria mais manchas, né? Mas também, se demora muito pra secar, vai ficar confuso de você pintar ali e pode acabar sobrecarregando papel. O que eu acho que até aconteceu comigo um pouco ali. E pra iniciante, isso pode ser uma bagunça. Eu já tenho certa experiência com aquarela e eu baguncei tudo ali, gente, naquele tronco. Por isso que eu digo que quem tá iniciando, a melhor coisa é começar com aquarela de custo mais baixo mesmo. Então assim, isso vai de gosto e de costume. O tronco do lado da CIS, eu achei mais bonito mesmo. Mas eu gosto muito de mancha na aquarela, então pode ser que pra vocês seja ruim ou não. Realmente vai de gosto mesmo. Eu gostei porque ficou umas manchinhas mais marcadas. E também porque eu consegui tirar melhor o pigmento do papel usando a técnica do lifting, né? Que é quando você usa o pincel limpo e úmido pra clarear uma área. Pois é, foi mais fácil fazer isso com a aquarela da CIS. Então eu vou até aproveitar pra pontuar que se você quiser fazer correções, a da CIS é melhor nisso. O que também pode indicar uma desvantagem. Lembra que eu falei que no blush eu pintava uma camada de tinta e acabava removendo um pouco a camada de baixo? Pois é. Isso também indica que o pigmento tá saindo muito fácil do papel. Vantagens e desvantagens, né gente? É complicado. Eu sei que esse vídeo tá um pouco contraditório, mas a aquarela às vezes é contraditória mesmo, gente. Você tem que ir se descobrindo ali nela. É um pouco de ir testando e se adaptando à performance dela, sabe? No meu caso, como não ocorreu tanto de remover a camada de baixo da tinta, eu gostei do fato de o pigmento sair fácil do papel. Porque eu gosto muito de usar essa técnica. Eu faço bastante correção também. Então vai meio que da sua experiência. Voltando a falar aqui sobre as cores, a CIS tem uma paleta de cores de tons bem fortes. Tipo um amarelo bem vivo, um rosa bem chocante, um verde bem vibrante. E aí assim, por ser uma paleta escolar, as cores realmente tem essa tonalidade mais saturada, bem vibrante. São realmente tons mais infantis mesmo. E pode ser que isso te incomode, pode ser que não. Mas isso é algo que dá pra driblar fácil assim. Eu tava ali fazendo bastante mistura de cores. Misturava um pouco de amarelo com marrom. E aí botava um pouco de preto bem aguado pra fazer um cinza. E aí saiam umas cores mais legais. Dava pra resultar em tons mais naturais, sabe? Menos artificiais. E aí você vai ter que dedicar um tempo pra realmente criar tons diferentes. Mas eu não considero isso um problema exatamente. Porque isso é algo que pode acontecer até mesmo quando você tem paletas profissionais. De repente você só tem ali as cores primárias e tem que se virar pra criar outros tons. Sabe? Mas definitivamente é algo que vai tornar o teu processo de pintura mais lento. Você vai ter que dedicar um tempo pra realmente criar cores mais diferentonas. Mas é aquilo também, né? Como eu falei pra vocês, eu acho que por eu ter dedicado um pouco de tempo criando cores diferentes, eu acabei gostando mais das cores que eu usei do lado da CIS. Tô tirando ali a fita do meio do desenho, mas ainda não acabou, tá? Não saiam do vídeo que ainda não acabou. Eu vou fazer aqui agora o fundo e aí eu tirei a fita porque achei que ficaria melhor de trabalhar com fundo e tal. E aí eu comecei ali com o lado da CIS fazendo as flores de cerejeira e tal. Dessa vez sem rascunho por baixo, foi a mão livre mesmo porque eu queria umas pinceladas mais livres e orgânicas. E cara, eu realmente gostei muito do tom de rosa que eu criei com a CIS, sério mesmo. Em alguns eu misturava o rosa com o laranja, em outros o rosa com o amarelo ou com o vermelho. Isso que é legal de criar as cores. Apesar de tornar o processo um pouquinho mais demorado, é gostoso criar tons novos, sabe? Aí assim, mais uma coisa que eu percebi é sobre a expansão da tinta. A da CIS, quando eu colocava a tinta numa área mais úmida, ela não expandia quase nada, gente. Por exemplo, ali no meio das flores de cerejeira, a ideia era que a tinta se expandisse pra criar uma mancha bem aguada, bem manchada mesmo. Mas ela não expandia, ficava como se fosse uma pincelada seca, sabe? Daí eu tinha que vir com um pincel úmido pra dar uma esfumada na mancha. E aí pra você ver, né? No tronco, eu gostei das manchas mais marcadas, o papel secou mais rápido e naquele contexto, pra mim, foi bom. Mas aqui, como eu queria uma mancha bem aguada, bem aquarelada mesmo, eu não curti, não serviu pra esse propósito. Mas, mais uma vez, eu vou pontuar aqui que isso pode ser uma vantagem pra quem é iniciante, ao mesmo tempo que é uma desvantagem pra quem já tem certa experiência. Quando a gente tá iniciando na aquarela, a expansão da tinta, ela pode assustar. A gente ainda não tem muito controle da água, de pra onde a mancha vai, então, pra quem tá começando, eu acho que essa característica da tinta não expandir muito é uma vantagem, acho que isso aqui é o ideal. Já pra mim, que em alguns contextos eu gosto dessa mancha bem espalhada, bem aguada, gosto que a tinta se expanda na água, eu não curti. E aí, é aquele lance da faca de dois gumes de novo, né, gente? Mas eu vou dar uma conclusão mais específica pra vocês no final, pra ajudar vocês a decidirem no que investir dentro do seu contexto, eu prometo. No geral, o meu veredito é que você pode conseguir, sim, um bom resultado com a aquarela da CIS, quando comparar da Aquafine, da Dalerone, eu acho que eu consegui deixar os dois lados similares, não deu uma disparidade muito grande, nenhum lado ficou mais prejudicado. E eu preciso dizer que eu fiquei muito feliz com isso, sério, eu tava com medo de ficar muito ruim em algum dos lados, e aí eu me senti um fracasso como aquarelista, mas deu tudo certo. Então, eu posso finalmente dizer que, se o seu contexto é de alguém que tá começando a experimentar aquarela, tá iniciando agora, a CIS vai se encaixar muito bem pra você, ela tem uma pigmentação legal, ela não expande muito, o que, pra quem tá começando, é uma característica interessante. Ela é fácil de fazer correções, e o melhor de tudo, ela é bem barata, e eu sempre falo que, no começo, os materiais mais baratos vão ser seus amigos aí, você vai poder investir de um jeito mais leve. Se decidir que não gostou da técnica, tudo bem, porque você não gastou tanto assim pra experimentar, né? Mas, se o seu contexto é de alguém que já tem uma certa experiência com aquarela, investe no nível estudante. Eu gosto muito dessa minha, porque ela tem um desempenho legal e não é tão cara. E, assim, apesar do resultado ficar bom, a aquarela escolar, ela vai te dar um pouquinho mais de trabalho, e quem já tem experiência com aquarela vai sentir isso, sabe? Você vai precisar fazer mais camadas aí de retoque, vai precisar fazer misturas de cores pra fazer tons menos artificiais, sem contar que aquarelas escolares não podem ser usadas pra trabalhos profissionais, né? Porque ela vai realmente desbotando com o tempo, ela não tem os ativos necessários pra que o pigmento permaneça no papel durante muito e muito tempo. Então, se você for entregar pro seu cliente lá no futuro uma aquarela feita com aquarela escolar, ela vai desbotar, e o seu cliente vai falar hoje tá desbotando. E aí a gente fica com que cara, né? Bom, eu acho assim que, no fim das contas, é mais sobre como vai ser o processo do que sobre o resultado em si, né? As aquarelas de nível superior vão facilitar um pouco do processo pra você. E uma última consideração, invista no papel, porque você pode até começar com aquarela mais de boa, baratinha e tal, mas o papel faz muita diferença. Um bom papel vai fazer você ter um bom desempenho, um bom papel salva um aquarelo ruim, mas você pode ter a melhor das aquarelas. Se você usar um papel ruim, pode ter certeza que vai dar muito ruim. A aquarela não se sai bem sem um bom papel. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando melhor sobre papéis de aquarela e tal, qual o melhor pra você investir. Comenta aqui se vocês quiserem, né? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se sim, deixa o like. Se não, deixa o like do mesmo jeito pra me ajudar. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, porque aqui falamos tudo sobre arte e universo criativo. Se você gosta desses assuntos, aqui é o seu lugar. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho